Antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos pela presença na Feira do Empreendedor, o stand de 4 dias aí lotado praticamente. Obrigado pessoal que compareceu, tirou foto, tirou dúvida. E semana que vem já estamos publicando o novo curso, a data do novo curso de sublimação aqui na Fortuny. Então fica ligado, na quinta-feira já vai ter vídeo novo com a data do curso de sublimação. Forte abraço, curtei o vídeo. Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da Fortuny. E o vídeo de hoje a gente vai apresentar a nossa manta de silicone de 2mm. Ela é usada para você sublimar pedra, azulejo, com a face virada para cima. A gente tem um vídeo mostrando como é que personaliza o azulejo com a face virada para baixo, só que aí gasta muito tempo. E a gente vai mostrar agora como é que você usa a manta de silicone para você sublimar ele com a face para cima e economizar. Por exemplo, se você vai fazer muitos azulejos, você ir economizando aí 2, 3 minutos por azulejo, em 10 azulejos já é meia hora menos de trabalho. Então vale muito a pena adquirir, tá? Vamos lá. Eu vou sublimar o azulejo, tá? Azulejo sublimático. Estou usando aqui papel sublimático fundo azul, impresso com tinta sublimática. O azulejo é sublimático, aqui que a gente vende na Fortuny. O 20x25. Vou programar a minha máquina aqui, ó. Graus Celsius, 200 graus e 7 minutos na máquina. Pô, mas 7 minutos, por que eu estou botando 7 minutos? Porque é o primeiro e o silicone está frio. A partir do segundo você já baixa aí para 5 minutos, porque o azulejo, o silicone já vai estar quente e aí não precisa ter um aquecimozinho no tempo, tá? Então o primeiro azulejo 7 minutos, os demais 5,5, 6 minutos, 5 minutos dá tranquilo. Isso vai depender muito do teu equipamento, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou pegar uma folha de teflon e vou proteger a minha base. Por que eu estou protegendo a base? Porque como eu vou colocar o papel virado para baixo, então a parte que está exposta, se eu não deixar protegido, vai acontecer que vai ficar manchado, tá? Aqui a arte não passa, mas por padrão, eu recomendo que você deixe, tá? Vou deixar aqui passando um pouquinho, porque faz parte da arte, tá? Para poder até... Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A arte, eu vou sobrar ela aqui um pouquinho, tá? E como a parte de cima é branca, eu vou deixar passando, não tem problema nenhum. Então para ficar bem legal, aqui é mais sair filé. Alinhei aqui, ó. Jogo para cá. E vou colocar o silicone em cima. Pronto. Coloquei o silicone, está centralizado na máquina. Eu venho aqui agora, pressão forte. E vou aguardar aqui, os sete minutos, tá? Lembrando que, tanto o azulejo, como a manta de silicone, como o teflon, a prensa, o papel, a tinta, todos os produtos que você está vendo no vídeo, na descrição aqui, eu estou colocando o link de cada um deles. Para você saber preço, quanto é que custa, onde compra, na descrição do vídeo, vai ter o link de cada um deles. clica lá que você vai direto para a loja virtual. Beleza? A gente vai dar um intervalo aqui no vídeo, porque o vídeo não fica muito longo, logicamente. São sete minutos. Se estiver próximo, terminar aqui o tempo, a gente retorna. Beleza? Vamos lá, acabou o tempo. Eu até esqueci de botar a luva. Vamos lá. Ó. Levanta. O silicone aqui está mega quente. É a sublimação como ficou. Show de bola. Deixa eu tirar aqui o silicone. O silicone, pessoal, estou pegando com a luva, porque ele está muito quente. E aí você já pode vir com outro azulejo aqui, jogar já o silicone por cima, e já vai na tua prensa lá, e diminui a temperatura. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha a qualidade que ficou. Perfeito. Beleza? Então, vocês viram que é bem simples. Nesse próximo azulejo, fiz o primeiro, gastei sete minutos, no segundo eu já reduzo aí o tempo para seis minutos e meio, seis, já no próximo eu já posso baixar mais um pouquinho, e aí você vai baixando o tempo até cinco minutos, você consegue sublimar o azulejo com a manta de silicone. Você consegue reduzir aí facilmente o tempo de oito minutos para cinco. dez azulejos aí é meia hora de economia, é muita coisa. Beleza? Então, qualquer dúvida sobre a manta de silicone ou qualquer outro produto, você já sabe, vai lá nos comentários, manda sua pergunta, ou pelo WhatsApp, estou colocando aqui nossos WhatsApps, você fica à vontade para perguntar, qualquer dúvida que você tenha, a gente vai ter todo o prazer em responder. Beleza? Antes que o pessoal pergunte, essa luva a gente não vende aqui, você compra em qualquer loja de material de construção, tá? Uma luva de algodão, que ela tem uma proteção de plástico. A gente não vende a luva. compra em qualquer material de construção. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.